Não só a televisão consegue retratar o nosso cotidiano, além dela também temos as produções realizadas pelos pretensos cineastas alaguanos. Neste último bloco vamos entender o papel da sétima arte como tradutora do que acontece no dia a dia dos alaguanos. O espetáculo, a ficção, a realidade. Tem mais liberdade o cineasta de retratar a realidade porque ele não está preso ao discurso televisivo ou ao imediatismo da resposta do telespectador? Pessoal, essa liberdade vem no momento em que essa produção é uma produção autônoma e independente, porque já não existe patrocinador tão disposto quanto aquele que quer patrocinar o programa de TV e esse realizador tem que passar o pires, tem que rodar o chapéu para poder realizar seu filme. Agora, o que existe também, Miguel, é que naquela época, na nossa época, fazer cinema, fazer vídeo, tinha como, digamos assim, propósito fazer a denúncia, mostrar a miséria, a pobreza, a violência, a discriminação à mulher, a perseguição ao negro, aos homossexuais. Mas com a democratização do sistema digital, hoje todo mundo pode fazer vídeo, então você sente que há uma melhora em termos de quantidade, ou seja, nunca se filmou tanto em Alagoas, apesar da gente ainda não ter um longa-metragem, todos os estados desse país conseguem produzir longa-metragem colocada nos festivais nacionais e internacionais e a gente fica restrito aos curtas-metragens porque não tem patrocinador que banque. Então tem que fazer curta de 5, de 10, de 15. Aí o que a gente sente? Uma quantidade infinita comparada com o passado e daí você consegue amealhar uma certa quantidade de filmes onde já se responde a qualidade de som, a qualidade de imagem, há uma abordagem mais, digamos, adulta com relação aos temas e a gente tem visto isso na Mocha Sururu, que houve ano passado, na Mocha Cultural SESI, no próprio Festival de Cinema Universitário de Penedo, que a UFAO recuperou depois de tantos anos, o tal Festival de Penedo. Então são essas iniciativas que fazem com que realmente surjam novos realizadores e pessoas muito jovens que não têm uma visão crítica, mas têm, digamos, uma postura estética diferente da nossa, onde elas acabam desprezando o conteúdo, mas dando um valor à forma e fazendo com que o nosso material comece a fazer sucesso lá fora. E se é tão polêmico o discurso, principalmente na liberdade dos conteúdos documentários de ficção feitos pelos cineastas, quem é que deve bancar isso? A sociedade civil, o governo tem essa responsabilidade? O cinema subdesenvolvido tem que ser patrocinado, ele tem que ter o apoio governamental. E o que falta, na verdade, em Alagoas é lei de incentivo fiscal, que incentive as empresas a patrocinar seus filmes. E não há lei nem municipal, nem estadual. Já houve lei municipal na época de Katia Borne, e muita coisa foi feita, não só filme, mas livros e shows. Mas depois da saída dela, nem a prefeitura e nem o governo se preocupou e criar uma lei de incentivo fiscal que faça com que o empresário destine até 2% ou até 5% no sentido de apoio a patrocínio ao audiovisual. Se a gente não tem lei, por que não tem incentivo? Porque não existe. E estão preparados os nossos empresários para isso? Não. O que precisa, na verdade, é que isso se transforme em lei. O que precisa, na verdade, é que os próprios deputados comprem essa briga junto ao pessoal da Associação Brasileira de Documentaristas, porque hoje há, digamos, uma sociedade organizada de jovens e cineastas antigos que pretendem retomar o movimento do cinema alagoano, que pretendem fazer com que o cinema alagoano exista, na verdade, porque, comparado aos outros estados, nós estamos em último lugar. Mas existe um ABD hoje consciente disso e que anda provocando deputados para ver se deputados conseguem apresentar na Assembleia um projeto-lei que faça com que a gente tenha o que tem Pernambuco, o que tem o Rio, o que tem São Paulo, o que tem Minas Gerais. O perfil político de Alagoas permite isso? Claro que permite isso. É claro que em todo o país empresário só nega imposto. E uma lei dessa incomoda, porque se você vai patrocinar um produto cultural, você acaba tendo que declarar bonitinho o seu imposto. Mas em Alagoas existem industriais honestos, existem comerciantes honestos e que estariam dispostos, como já estiveram, de poder tirar 50 mil, 30 mil, 10 mil e poder ser patrocinador de uma obra audiovisual e ver isso descontado do seu imposto de renda. Qual é o prestígio nacional, eu falo, de cadeira de cinema para assistir isso? Ou seja, a resposta de público para que o patrocinador se interesse em bancar o filme? Bem, ele teria hoje como resposta, só em Alagoas, três grandes mochas de cinema que acontecem no Cine Sese e agora no interior. Primeiro momento. Segundo momento. As TVs locais, inclusive a educativa, têm mostrado as produções locais. A Mocha Sururu, o próprio Festival do Cinema Alagoano está sendo exibido por vocês. Então, esse seria o quarto momento. Depois, um quinto momento. O Ministério da Cultura tem incentivado, através das universidades, as mostras de vídeos universitários. Inclusive, agora, o ICEN escolheu um aluno nosso para promover 30 sessões sobre uma mostra que está passando por aqui sobre cinema, o cinema universitário, exibindo em três universidades a questão da ditadura militar. Ou seja, eventos foram mostras, não só em Alagoas, mas como também fora, Sergipe, Pernambuco, Cine Pé, nós temos hoje festival em quase todos os estados do Brasil. Então, curta-metragem hoje, que o governo do estado está oferecendo através de um edital com um valor apenas de R$ 20 mil e não dá para fazer, faz com que esse realizador vá atrás de mais R$ 5 mil, R$ 10 mil, para que com R$ 50 mil se faça realmente um filme de qualidade e com R$ 50 mil hoje você consegue fazer filme e colocar até em festival de Sudance na França. Então, o que falta, na verdade, é apoio governamental. Através da Secretaria de Cultura, ter uma consciência de que com R$ 20 mil não dá para fazer um filme. e aumentar essa premiação, ano passado era R$ 15 mil, nós temos uma cidade realmente como Goiânia, capital de Goiânia, paralelamente ao edital do governo do estado, da Secretaria de Cultura, R$ 80 mil. Fundação Joaquim Nambuco, R$ 80 mil para curta-metragem. Aqui se oferece R$ 20 mil e espera-se que com R$ 20 mil consiga-se curtas de qualidade para que a gente possa estar ocupando esses espaços. E fica muito difícil porque realmente o digital barateou a produção, mas em compensação a produção não ficou de graça, existem pessoas para serem pagas. O circuito é produção, patrocínio, público. Com o índice de analfabetismo, com essa falta de interesse que a gente percebe no fechamento desse circuito, qual é o futuro das nossas produções e da leitura que se faz da televisão para o nosso público? O governo tem que se conscientizar, junto com o empresariado, de que o cinema brasileiro hoje tem valor e o motivo disso é o sucesso que a gente faz lá fora. Então, se ele tem consciência de que a gente tem audiovisual de qualidade, então é a obrigação dele criar pastas, fontes de financiamento que não só sejam apenas através de edital e uma lei de incentivo fiscal, que isso deve partir da Assembleia Legislativa para que realmente a gente possa conseguir verba através do empresariado e, consequentemente, as próprias instituições de ensino, como no caso a UFAO, levar seriamente o ensino e a educação desse pessoal. Hoje eu estou subindo para dar a oficina de argumento e roteiro, que é algo que eu faço fora, dentro da minha carga horária, para que eu possa realmente, para que Alagoas possa ter mais tarde, roteiristas jovens com capacidade de poderem realmente pegar numa câmera daqui a quatro, cinco meses e começar a fazer filme com a certa qualidade. Então, a universidade está fazendo um papel dela na medida que abre todas as sextas à tardes para fazer oficina de filme. O que falta é o governo arrumar uma forma de poder patrocinar, porque cinema subdesenvolvido tem que ter apoio governamental. O Enfoco desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, professor da UFAO em PHD e Antropologia Visual, Almir Guilhermino. Obrigado a você, por sua companhia. Não se esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana. Uma ótima noite e até lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto